Olá pessoal, estamos mais uma vez com uma demo chamada Broken Lens e, pelo que eu sei, é uma demo de jogo dos sete erros. Olha o robôzinho, ele fica olhando. Há uma diferença entre um e outro. Clique na diferença. Esquerda, direita. Ah, dá para eu olhar para os lados. Muito bom. Tá. Olha só, o meu efeito sonoro está muito alto. Ó, já começamos com um erro aqui. Um outro aqui. Ah, que legal. Aham. Ó. Um ovo. Um. Pior vai ser o pessoal, ó, uma fadinha aqui. Pior vai ser vocês olhando aí e ficarem assim, eu estou vendo o erro, como é que ele não está vendo o erro? Gente. Ó, o que é isso aqui? O que? Verde. Ah, ele dá uma ajuda. Tá bom. Hum, até número de negócio pode ser. Ô, meu filho, que barulho é esse, gente? Barulheira. Hum, tô ansurando. Ó. Pior que tem mó barulheira mesmo. Aqui, ó. O que é que é isso aqui? Ah, voltar? Tá. Três negocinho, três negocinho. Olho pra lá, pra cá. Pior é quando você começa a olhar demais. Aí você fica... Eu acho que tem um erro. Esses... Esses pianos... Mano, seria muito interessante se... Opa. Seria muito interessante se... Se o piano ajudasse, tá ligado? Você está passando e ele fica fazendo barulho porque tem... Opa. Onde é? Tem coisa aqui pra cima. Dois. Ó. Pô, é bem aqui na minha frente. Fum. Yeah. Creio que é o próximo. Ok. Não parece ter mais nada. Opa. Já tem um aqui. Esse aqui, a cara tá completamente diferente. Aham. Ó, tinenim. Ué. Aham. Oh. Tô ficando mais treinado. Mentira. Eu vou lá e erro tudo. Uma bolha aqui, outra bolha aqui, não sei o quê. Pereré pão duro. Ah. Hum. Tá diferente? Não tá diferente. Jantinho aqui. Opa. Tá dando tchau. 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 Tchauzinho aqui. Isso aqui tem água? As águas? Mesmo as águas? Ó. Aqui tem uma pizza. Do nada. Não. Opa. Não. Não, é isso aqui que eu queria. É muito bom. Muito bom. Similas. Lá atrás. Lá atrás. Não tem coisa. Oh. Quando eu começo a notar uma diferença, né? Aí que a gente começa a ver diferenças. De verdade. Mão aberta. Isso aqui. Não, parece igual. É muito legal. Hum. 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 Fica sepiano. Parece que eu tô... Que eu tô indo pro lado certo, alguma coisa assim. Isso me estressa. Tá aqui bem certinho? Assim mesmo? Eu super acho que tem alguma coisa nessa água, viado. Não. Hum. Nossa, só faltam dois pra essa fase aí. Tá complicado. Às vezes alguma coisa que tá fora de lugar, sabe? Tipo, pro lado errado. Alguma coisa assim. Tipo, eu tô indo pro lado certo, amigo. Ah! Nossa. Credo. Só falta um. Só falta um. Agora então, eu vou olhar todos eles. Uma só. Aqui. E aí. 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 Ah, mano. Parece tudo igual. Tchudinho. Oh. Oh. Não. Tem sim. Eu tava vendo aqui, ó. Um troço meio azul. Não sei se você tá conseguindo ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. No lado direito. Então vocês nunca vão ver. Por carpleto. Oh, meu senhor. Será que é alguma dessas coisinhas assim? Achei interessante que até agora não teve nenhuma aqui na frente. No foreground. É. Mas aqui, isso aqui. Vai pra lá. Vai pra cá. As manchas tão igual. Aqui. Mano, será que se eu tentar olhar... Com um olho invertido? Porque uma das coisas que a gente aprende no... No jogo de sete erros pra ver realmente que tem um erro. É você inverter seu olho, né? Botar uma imagem sobreposta na outra. Mas acho que eu não consigo. Não adianta ficar vesgo. Não adianta ficar vesgo. Ah, meu Deus. Nossa, poxa, cara. Como é que pode? Não teve nada a ver até agora? Aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. As duas gotas, mais duas. Não teve nada na água. Que isso, gente? É impossível. Só falta um pra mim. Eu não quero usar de cogna, não. Mas esse barulho também está nervoso. Ah! É que você está. É que você está. Não é que... Oué, oué, oué? Oué, oué, oué? Oué, oué, oué? Oué, 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 oué? 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 Ah, humm. Ah. Como é que eu uso a dica? Eu vou usar a dica. Eu falei. Eu falei. Não tinha como. Tinha que estar aqui. Mano, não precisa. Será que é água? Água. O que que é, cara? Mesma cara, mesma cara, mesma cara. Trós, trós. Quando é água? Ah! Puta que pariu. Desculpa, gente. Eu tô tentando parar de xingar. Ai, que ódio. Que ódio. O troço na minha cara. Que raiva. O que é isso? Uma sapão. Nossa, que sapão. Humm. Eu adoro aqui. Até num joguinho fofinho desse eu consigo xingar, gente. É impressionante. Eu não apertei, não. Ó. Ô, meu Deus. Apertei fora da... Tá sem janela. Apertei fora sem querer. Hum... Ué, isso aqui? Ó, tá. Hum... Tem três. Tem isso aqui. Ó, a água. É... Eu preciso achar isso aqui, ó. Pronto. Achei. Como é que ele quebrou? Oi? Ele viu o troço quebrar e aí um osso virou uma mão? Que? Ahm. Ah, isso aqui. Oh, meu Deus te coraçãozinho! Hum... O que? Meu Deus te coraçãozinho! Minha boca Ah, isso aqui Faltam um, dois, três, quatro Quatro Água Boa Parece que cada vez mais tem detalhe Boa 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 Deixa eu ver lá lá atrás Eu não tô apertando Poxa, eu tô segurando pra tentar vir pra cá e pra lá Ele fica contando É que eu super acho que eu sou bom em jogo de satirra Eu nunca sou Vai ser tudo certo aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Rapaz Agora faltam três Aqui, o ovo Oh Mais uma criança que eu não tinha Um Três 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 E só mais dois Aqui, aqui, aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, tá certo? Tá certo, tá certo Parece que tá Ó Ó Agora, só falta um Só falta, para de gritar, só falta um Não, não apertei Ah Ah Pode ser também Coração 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 Oh Igo Anya Ah E nada Nada, nada Nada Ai Mó 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 apertando a tecla no meu ouvido Aqui, gente Nada Nada Vai ser de novo, igual a fonte Que tava na minha cara e eu não vi Pode, eu sou tão ruim Para Ele tá no meu ouvido É É É Rapaz Vai ficando mais difícil com o tempo que passa Ô Meu Jesus Cristo Não é possível Alguma Algum step aqui vem Oxe, meu pai do céu Ai, eu perdi a paciência No jogo Cozy No jogo Cozy No jogo Cozy And wholesome Vocês vão assistir e vão se sentir igual a Dora Aventureira Fica gritando Ali, ali Onde, amiguinho Onde Me diga Que ódio Falta uma Não quero ver de novo o negócio, não Pô, foi uma coisa muito idiota da outra vez Não me sentir tão mal Eu não apertei Eu não apertei Para Pra cada bem existe o mal Porque é doce e tem o sal Sim, menina Coração Coração Não, não é coração Coração tá normal Eu não tô apertando Que ódio Meu Deus do céu Não é possível Mas será o Benedito? Aí eu vou usar o negócio Ali? E é desse lado aqui ainda O que tá faltando? É isso aqui? Não, é pra cá Poxa, eu tô falando, ia ser uma coisa idiota Ai, mano É, tipo Nada uma música alta Eu não sei Qualquer É Do nada uma música alta Que ódio Ah?! E a incrível Ah, ㅇi Estou até vendo como eu mandei essas estrelas, vai ser diferente. Mano, eu consegui achar a página. E? Oh! Tadadadada! Também. Tadadinha, ele sumiu! A cor. Tadadinha, ele sumiu! Tadinha, 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 ele sumiu! Meu Deus do céu... Realmente, faltam dois Parece que também o negócio diminuiu, assim, ele ficou bem mais centrado no meio Meu Deus do céu... Não é possível... Eu não vou usar, faltam dois, eu só vou usar no último Pum, 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 pum Ai, meu Deus do céu... Hum... Hum... Eu posso fazer, eu posso fazer Ah... Uau, 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 uau Uh... Oh, baby Tell me Olha aqui o olho, vai passar o olho de algum deles. Vamos lá, gente, é o último. Aí! Ah! Quantos mais? Nossa, aqui já tem um peixe aqui. Meu Deus, eu sabia que isso aqui tinha que estar diferente. Meu Deus, para que tanto, para que tanto... Estou começando a achar mais rápido. Por quê? Será que é porque eles estão todos na melhor cor? É interessante. Olha o papel. Para ajudar esse pequeno robô, não esqueça da wishlist. Já fiz. Já fiz. Vão, vão, vai! Vão, vão, vão... Vão, vão, vão! Eu vou tentar. Deixe-me voar. Um novo senhor. Um, dois, três, três. Uma planta. Outra planta. Oh! Oh! Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Um. Um mais. É mais um. Mais um. Não é possível, será que eu sou cego? Esse aqui já teve, já teve Esse aqui já teve, já Boa, 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 braboleta Braboleta Ai, mano E roda pra cá e roda pra lá e roda pra cá Por que as mãos moram? Oh! Não precisei usar, não precisei usar Obrigado por jogar a demonstração Acesse a Steam para adicionar a sua lista de desejos Ok Já adicionei Aqui Tem, tem Acabei de ganhar uma conquista Porque eu vi o final da demo Ah, tá Acho todas as diferenças E acho todos os troços Gente, será? Aqui, isso aqui eu já achei tudo, né? Tudo, 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 tudo 50 de 50, graças a Deus Será Será? Oh, meu Deus Não, não era pra ir Será Que O save vai manter? Porque se eu tiver que fazer isso tudo de novo eu não vou querer não Apesar de que talvez eu já saiba tudo, né? Eu já Mas, ó Eu super adorei porque é um jogo De achar diferença, né? Eu acho Assim Parece que a história é super normal, né? Tipo, ele tem dois lados E ele não tá mais olhando Ele não tá mais olhando Ele não tá mais seguindo com o olho É... Tipo Você tá olhando um lado e o outro É como se um lado, esse aqui Ele tivesse numa outra dimensão, tá ligado? Por isso que as coisas estão erradas Não sei Saberemos mais quando lançar Até a próxima Tchau, tchau